Os economistas aqui da Ambima estimam que a taxa oficial da inflação brasileira, que é a IPCA, deve ficar entre 3,5% e 4%. E por falar em inflação, o que isso tem a ver com seus investimentos? Muito mais do que você possa imaginar. Primeiro, vamos colocar todo mundo na mesma página. Inflação nada mais é do que aumento de preços. Então, quando a gente fala que a inflação subiu 3%, significa que os preços da economia brasileira, em média, subiram 3%. Vou dar um exemplo bem prático. Se hoje, com R$10,00, você compra 10 balinhas e a inflação subir 10%, significa que para comprar as mesmas 10 balinhas, você vai precisar de R$11,00. Os seus R$10,00 serão suficientes para comprar só 9 balinhas. Com o investimento, a lógica é mais ou menos a mesma. Pensa comigo, quando a gente investe, o que a gente quer? A gente quer ganhar dinheiro. Então, entre vários fatores que a gente escolhe um produto de investimento, a gente olha para a rentabilidade, que nada mais é do que o ganho que aquele produto financeiro pode nos garantir. A gente olha para a rentabilidade histórica para ter uma ideia do que a gente pode esperar para o futuro. Pensando dessa forma, se você escolher um produto que a rentabilidade está em 5% ao ano, por exemplo, e a inflação para aquele ano está prevista para 7%, você acha que você vai ganhar ou vai perder dinheiro? Você vai perder poder de compra. Por quê? O produto rendeu 5%, a inflação foi 7%. Então, com aquele dinheiro lá no final, mesmo ele sendo um maior 5%, ele não vai ser suficiente para comprar a mesma coisa que era no começo do ano. Você teve uma perda aí. Mesma coisa, no contrário. Se você pegar um produto financeiro que rende 5% ao ano e a inflação no ano for 3%, aí você teve um ganho real de poder de compra. Para mais informações sobre investimentos, acesse sempre www.comeinvestir.com.br Por que o seu poder de... O que foi? Ai, f***. Tchau, pessoal. Vamos ter que gravar em outro lugar.